Salve, salve galera, aqui é o Ozzy e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série StonksCraft Hoje a gente vai fazer uma melhoria pra nossa máquina de mineração e também caçar umas relíquias aí pra pedir pra galera, certo? Então é isso, assiste o vídeo até o final e bora jogar! Bom galera, não teve jeito, a gente não conseguiu, o co-generator não aguenta, certo? Então a gente vai fazer um solar panel, o que vocês acham? Vamos fazer um solar panel pra ele? Ó, pra isso a gente precisa da Basic Infuse, cara Vamos fazer essa maquininha aqui rapidinho, pra poder ficar de boa, certo? Vamos fazer esse Metalurgic Infuser, vamos fazer o modelo mais básico mesmo e vamos fazer a Metalurgic Infuser Metalurgic Infuser de boinha, tá aquela aqui, vai TRF, belezura! Agora vamos pros painéis solar, galera, solar panel, vamos fazer vários aqui Porque aí a gente vai deixar a nossa farm ligada até ela encher os baús e aí a gente desliga O objetivo é farmar uma única vez, sabe? Não vai deixar essa farm ligada muito tempo não É uma vez só, encher os baús, a gente traz de volta e já era A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui, ó, redstone, redstone, reds, reds, vamos pegar aqui e iron Aê, boa! E aqui a gente coloca esses dois caras aqui, aê, vamos lá galera, ó, solar generator, boladão Esse aqui é fera, a gente vai deixar ele funcionando aqui, ó Ah, moleque, agora sim, agora o treco vai, galera, agora o treco vai Vai até slimeball, véi Ah, mas tá vindo os itens, tá vindo os itens, deixa aí de boa, tá tranquilo Vamos fazer outro desse, galera, rapidinho Esse aqui não tem nem quanto gera, tá ligado? Ô, mano, eu vi as cartinhas lá que você deixou pra mim De que você sabia domesticar o meu filhote pré-á Também conhecido como o quê? Diabo da Tarismânia É, 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 gambá tatupeba, sei lá Gambá tatupeba Mano, eu fiquei interessado, porque, pelo que eu andei vendo aqui no servidor O cachorro de todo mundo faz uns truques, mano O Apu, ele monta no cachorro dele, o cachorro do Bruninho é imortal E o meu pré-á, ele só dorme, tá ligado? Cara, esse é o mal de todo o pré-á, cara, deixa eu pegar as coisas aqui Vamos lá, vamos tirar o espírito mal desse bicho Isso aqui é tipo uma ração Pera, 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 pera Fala Pera, para tudo Tá Abla as money, porque o que acontece? Eu odeio quando as pessoas começam a... Eu já sei que você... Eu só vi que você fala isso E não vi nada pra conta Fala a conta agora, vamos negociar Ah, depois, você deixa eu usar o seu village por meia hora, tá tudo certo É sério? É isso que você quer? É, porque esses itens aqui são muito baratinhos, tá ligado? House O quê? O nome dele é Zerineu, não é village Prate com carinho Agora é seu Caraca, velho Que da hora, velho Eu só queria usar, mas tá bom Agora vai ser meu escravo sexual É, meu escravo do... Ah, beleza, velho Ô, falando aqui do filhote de praga, gambá, tatupeba Ninguém sabe o problema desse, coitado Negócio fechado, cara Cuida do Zerineu aí Cuida dele direitinho E muito obrigado pela ajuda aqui com o filhote de praga Valeu, mano, Raul, estamos juntos também Valeu, foi um prazer fazer negócio com você Aí, galera Tô de volta aqui com a minha armadulinha branca Bom, vocês viram lá Eu ia trocar com o village do Forever Nem deu, velho Deu village pra nós, velho Olha aqui o village aqui, galera Vamos trocar com ele já, mano Bora, 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 bora Deixa esse cara aqui, ó Ai, ai, não Aqui, sim Calma aí, deixa eu tirar da mão essas coisas Aqui, galera Olha esse troca que ele faz, mano Uhul Vamos pegar lá, galera Vamos pegar lá nossas esmeralda pra trocar com ele Aê, galera Olha aqui a mochilinha que a gente vai mandar pro Apu, fi Agora sim, cara Mas antes de levar essa mochila pro Apu, galera Parece que ele tava afim também De comprar uma máscara do mod Chamado Mobzil Deixa eu ver Essas máscaras aqui, ó Ó A máscara aqui Máscara of Mystery Máscara of Bliss Ele tava afim de comprar essas máscaras aqui também, galera Olha o tanto de máscara que tem E não é craftável esses itens, tá vendo? Ó, Máscara of Fear Ó Essas máscaras aqui ele tava querendo comprar Então vamos dar uma caçada nesses bichos aqui, galera Esses bichos aqui É terrível, velho É terrível eles, galera É terrível pra caçar eles Vamos ver se... Cadê o villager? Ah, não Ele foi... Ah, não Meu Deus do céu Ele não pode ter ido pra cá Será que ele foi pra cá? Caraca, cadê o villager, cara? Ai, meu Deus do céu Será que... Será que ele caiu ali e saiu... Pô, mas é tão rápido assim, cara? Ele entra aqui dentro Aqui pode entrar Ai, caramba Pô, galera Então vamos tentar pegar essas... Essas máscaras, cara Vamos ver se a gente consegue Pra isso A gente vai ter que fazer Um arco, galera Quero ver se a gente consegue Matar esses caras Pra levar as máscaras lá Porque parece que é uma puta Comprando, velho Primeiro vamos guardar essa mochila Porque essa mochila aqui Vale muita coisa Ó, galera Eu peguei uma salamandra Trouxe ela pra cá Depois a gente vai tentar fazer Igual a gente fez com O filhote de preá Do... Do... Do Foravitus A gente vai tentar colocar... Vai tentar domar ela Pra ela ficar nosso mascote Essa salamandra Vamos já fazer esse cara aqui, ó Que é a pena Tá? Que é a parte de trás do negócio Aqui, ó Breakable Bonzão Esse aqui Vamos fazer esse aqui Que é a... As... As flechinhas As flechinhas Isso Aí agora a gente escolhe Cobalt Manda ver Esse aqui tem que ser rápido, galera Que é o arco O dano é tudo na... Na... Na flecha Ó, galera Não vou fazer de string não, galera Ó O de solarium Ele dá mais modifier, tá ligado? E dá pra fazer solarium aqui em cima Aqui, ó Facinho, cara Soul sand e gold, cara Facinho, cara E agora acho que a gente pode fazer aqui Finalmente fazer nosso... Nosso arco Primeira coisa que a gente vai fazer É a flecha Sei lá, mano Vou fazer isso daí mesmo Vamos ver, vamos ver Se ficar ruim a gente faz outra Galera, vamos fazer a outra parte do arco Tem uma... Uma porcaria de bicho aqui Vamos fazer a outra parte do arco de cobre, galera Eu tava vendo aqui todos os materiais E cobre é um dos que dá... Que tem a melhor coisa, ó Ele dá um ganho adicional de XP Então a gente pode colocar moz no nosso arco E a gente vai ganhar XP Que vai ser basicamente pra... Pra curar o arco ou a flecha, né, mano? Você entendeu? Ó, o bônus damage dele é bom Né? Não é tão ruim Comprado com o do cobalt Que é baixo Só que o do cobalt Ele é mais rápido E o draw speed dele também não é tão ruim Tá vendo? Tem uma aqui que dá um bônus Grande de dano Que é o steel Mas olha o draw speed dele É muito, muito ruim, cara Muito ruim Certo? Outro material que eu queria usar também Que é o poison Que eu usei na espada Também o draw speed dele é muito alto, cara Então eu acho que a melhor opção mesmo é o cobre Que é incrível, né, cara? Cobre? Tá bom Que seja Cadê? A partezinha pequenininha Mine speed Mine speed do cobre é bem baixo Mas dá um ataque bônus de 3 Ataque bônus do cobalt é grande E o modifier Bom Vamos lá Vai ser esse aqui mesmo Vai ser esse aqui mesmo E é isso aí mesmo Vambora Vambora O bagulho vai ser louco, galera Tomara que a gente consiga Porque começa a sair Raio lá de cima Lá, mano Nossa Começa a sair raio de tudo que é lugar, cara Vai, galera Ali na frente ali, galera Tem que ver como vai começar a vir o raio, cara A gente tem que se esconder embaixo do raio Pô Se esconder embaixo de alguma coisa Pra não tomar o raio na cabeça Cara, vamos lá, galera Vamos lá Vai começar a soltar raio A gente pode ir ali de baixo, né Ah, não Ali não dá Aqui já Colocar ali, ó Piii Chegou? Aí Olha lá Já matei um Nossa, o cara é forte demais, velho Pum Nossa, o cara é muito forte, galera Não morre Eita Eita Matei E agora, será que dá pra ir? Deixa eu pegar esse aqui Será que dá pra ir lá, galera? Será que eu não tenho mais choque agora? Ó, ó, ó A máscara, a máscara, a máscara, a máscara Peguei, peguei várias máscaras Caraca, velho Deixa eu vir aqui Ué, parou Não deu raio Que Que doideira Que isso? Que isso? Doide Ui Toma Na cara Já peguei As coisas em quase tudo, cara Já peguei quase todas as máscaras Ó, a máscarazona Pegamos tudo, velho Nossa, velho Fui morrendo de medo Nem deu nada Olha lá Pegamos várias máscaras Pegamos todas as máscaras Uma Duas Três Quatro Cinco Cara Nossa O Apu falou que comprava Cada um por quarenta, cara Aí, galera Já tô em casa já E finalizei aqui, ó Tô finalizando com a máscara Do chefe dos mob lá Do chefe dos nativos, certo? É A máscara do sol, galera Agora é só Resta negociar Apu, né, mano? Toma hora que ele Queira comprar essas máscaras aqui, mano Certo? Bom Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o gostei Se inscreve no canal Lembrando que a gente faz live Todo dia lá na Twitch, galera Às sete e meia da noite Cola lá Certo? E é nóis Muito obrigado pelo apoio Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau Tchau Tchau